Ministra, esses documentários têm um conteúdo educativo, não é isso? Com certeza, e vai ao encontro daquilo que a presidenta inclusive colocou como desafio pátria educadora, porque não só é resgatar a memória e a história triste, né, desse sofrimento absoluto que essas pessoas passaram, mas é também preventivo, porque infelizmente a gente percebe que na sociedade nós estivemos muito próximos de cometer situações parecidas com as pessoas portadoras da AIDS e agora na questão das drogas, principalmente do crack, você percebe muito discurso, muito parecido com o da questão das pessoas atingidas pela ranceníase, isola, separa, tira daqui, ou seja, entende, sai de perto, quando nós temos que entender que doenças, elas precisam ser encaradas pela sociedade e sempre com a solidariedade humana que uma pessoa atingida por uma doença desta gravidade, né, que agora felizmente tem cura e nós precisamos estar sempre, né, fazendo as campanhas para que as pessoas percebam logo, acionem, né, a medicação rapidamente e não sofram. E a gente, e o Estado brasileiro não imponha sofrimento como fez, né, durante o período das colônias. E a senhora estava comentando que a ideia dos vídeos surgiu a partir dos pedidos de reparação, não foi isso? Exatamente. Nós fizemos um trabalho conjunto, porque quando nós começamos a partir da lei, né, que o presidente Lula sancionou, dando direito a esta reparação financeira, a indenização, nós tínhamos que analisar os processos. Muitos não tinham a documentação adequada. Então, foi necessário visitar, ir atrás dos documentos para confirmar, para testemunhas, entende, poderem depor favorável aquele benefício a ser concedido. E aí ficou claro de que esta era uma memória absolutamente importante de ser resgatada, de nós podermos ter, entende, estas imagens, exatamente no espírito pedagógico de a gente nunca mais repetir uma cena, né, e um procedimento tão aviltante, né, do ser humano, de qualquer ser humano. O primeiro vídeo, o Paredes Invisíveis 1, ele entrou na nossa mostra de cinema de direitos humanos e aí ele foi veiculado em cinematecas, em escolas, em polos de cultura, né, do Ministério da Cultura, ou seja, sindicatos, igrejas, teve uma boa divulgação. E o Paredes Invisíveis 2, com certeza, vai seguir o mesmo caminho. Agora, as TVs que são concessão e têm a obrigação de fazer o trabalho pedagógico, tanto quanto o governo, poderiam veicular, porque eu acho que realmente é um trabalho de mostrar o que foi um determinado período e uma determinada situação tão triste, né, da história brasileira, para que a gente ensine a todos a não querer que isso se repita. E a ideia é fazer documentários de todas as regiões do país? Elas já estão sendo feitas? Tem alguma previsão? É uma ideia? Nós concluímos este segundo e a nossa ideia é cobrir todo o país, até para que fique registrado, porque, inclusive, tem situações diferenciadas de região para região. Então, é importante também a gente poder deixar consignado a totalidade do que foi este período e o sofrimento que foi imposto a esta parcela significativa da população. E a Secretaria ainda recebe pedidos de reparação? Ainda recebemos. Um fluxo bem menor atualmente, né, em torno de 15, no máximo, por mês, mas ainda estamos recebendo e analisando. Ainda tivemos, temos ainda situações do tipo, onde a documentação foi queimada, entende, em algumas situações que a gente busca ainda de outras formas poder contemplar. Porque o sofrimento foi demais, entende, para que a gente não faça a reparação. Sobre esses pedidos de reparação, as pessoas que acham que se enquadram nos critérios para obtê-lo, mas não têm os documentos, elas podem estar certas de que se entrarem com os requerimentos. Vai haver uma investigação correta para ver se elas realmente podem obter, independente de não terem os documentos? Independente de ter os documentos, entre com o requerimento que nós vamos encontrar todos os caminhos possíveis para comprovar. Porque o nosso grande objetivo é fazer a reparação, que estas pessoas têm o direito, entende, a ter esse reconhecimento de que o Estado errou, que o Estado impôs algo inadmissível, entende o isolamento, a separação das famílias e que ela tem este direito. Então, nós vamos buscar encontrar. Pessoas que tiveram requerimentos rejeitados eram porque realmente ficou comprovado de que ela não tinha sido isolada e nem tinha sofrido a política do isolamento, do verdadeiro apartheid que ocorreu não só no Brasil, mas em todo o mundo. A reparação dos filhos já tem um prazo? Olha, nós estamos com a proposta já elaborada, o projeto, estamos fazendo o debate com o governo. Por isso que eu coloquei que está corretíssimo o ministro da Fazenda com os ajustes econômicos necessários para serem feitos para que a economia possa, entende, voltar a crescer, a garantia do emprego. Mas nós temos dívidas sociais no nosso país. E esta é uma dívida social que precisa ser colocada dentro do ajuste econômico e do ajuste social que o Brasil ainda tem de dívida com parcela da população brasileira. E, ministra, a secretaria ainda recebeu algumas denúncias, tem recebido alguns casos de violação de direitos humanos em colônias existentes? Não só recebemos denúncia, como a nossa equipe faz, periodicamente, monitoramento em loco. E aí, exatamente destas visitas e das denúncias, nós temos três casos que nós consideramos grave. Da colônia de Goiás, onde a comunidade está com dificuldade de acesso, de saída da colônia, fechou portão, a estrada não está em condições. Nós vamos negociar já nesta segunda-feira com o governo do estado as providências. Tem uma situação na Paraíba, que a comunidade foi reclamar no Ministério Público. O Ministério Público acionou o governador e o governador deu duas opções. Aliás, o Ministério Público deu duas opções ao governador. Ou melhora ou fecha. E ali fechou. Então, nós vamos ter que ir lá também para poder abrir e manter ali o atendimento destas famílias. E um outro caso que é muito grave, eu não vou citar a colônia, porque ainda não está confirmada a denúncia, de que os cartões magnéticos para o recebimento do benefício financeiro da pensão especial foram retirados da mão das pessoas e está na administração da colônia. E isto é, novamente, tirar a liberdade e pode até se configurar crime. Então, nós vamos investigar, confirmada a denúncia, nós vamos acionar, abrir o processo judicial. Obrigado.